Estamos aqui novamente com o Goku, o nosso Triceratops que já está na fase sub. Estamos agora ainda com os Guardiões, pra falar a verdade, os Guardiões aqui eu descobri que é a Mist e o Rill, ou Rill, também dá pra chamar. Ele é o nosso Triceratops macho e a Mist é o Triceratops fêmea, que de fato era uma fêmea, então eu acertei no episódio passado. É que tem essa coloração do Triceratops, então não sabia se era macho ou fêmea, mas é fêmea e estamos então com um casal aqui que está protegendo. Olha, os nossos Guardiões tem o nome, muito bacana e estamos agora migrando para um outro local, deixa eu ver, é, 814. Ainda falta um pouquinho pra gente crescer, então, claro, não falta tanto assim pra gente chegar na fase adulta. Vamos ver se nesse episódio a gente consegue chegar mais perto e não falecer, porque a gente já foi atacado por Alossauro, Dilophossauro e Carnotauri. Caso você não tenha visto o episódio, episódio, o episódio anterior eu sugiro você assistir, ok? Ela está gritando ali, provavelmente achou comida, eu estou precisando muito me alimentar. É aqui a comida? Mandar um grunhido. E aí, eu quero comida, Mist. Onde é que tem? Vamos utilizar o faro aqui pra localizar, vamos lá. Vai, nariz, funcione. Agora que não está chovendo mais, a gente tem uma vantagem de poder usar o nariz. Vamos, nariz. Ali, ó, estou vendo comida lá longe. Mais alguma coisa aqui em volta? Tem outra ali em cima. E tem uma pra cá. E aí, o que a gente faz? Eu não sei. Vamos naquelas ali em cima, já que fazem parte do nosso caminho, a gente está indo em direção àquelas três cachoeiras ali que vocês estão vendo. Ó, estão vendo ali? Pois é, exatamente. Já que a gente está indo pra lá, então vamos pegar as comidas que estão pelo menos perto da nossa rota. Tem uma aqui em cima, então vamos ali. Aqui, cheguei. Muito bom. Vamos comer agora o que a gente está precisando, se alimentar aqui e seguimos viagem tranquilamente. Bom, pelo menos agora a gente já não está sendo atacado, né? Antes era uma loucura. Tinha aqueles de Lofossar que quase ceifou a vida do nosso Goku, mas como a gente é forte aqui, treinou arduamente. Então a gente não faleceu. Não se preocupe, porque eu ainda não usei o Kaioken. Depois de andar um pouquinho mais aqui, finalmente chegamos nas cachoeiras. E, bom, não é o nosso objetivo principal. Claro que a gente decidiu chegar aqui só pra ver se ia ter alguma coisa, algum trike ou algum herbívoro. Mas nada por enquanto. Vamos aproveitar e tomar a nossa aguinha aqui. Os nossos guardiões estão fazendo a proteção aqui em volta, averiguando se tem algum carnívoro procurando comida. Que a propósito, daqui a pouquinho eu vou precisar. Estou 822. Vou correr agora pro outro lado. E valeu. Mandar uma amizade. Aí deu um gritinho pra ele. Nem me respondeu, que isso, cara. Me deixou no vácuo. Tá louco, cara. Tão triste. Tão triste. Tá, vamos seguir aqui. Eu não sei qual é agora o do nosso líder, o que ele vai fazer. Na verdade, eu não sei nem quem que é o nosso líder. Pode ser que seja o Hill mesmo. Mas não sei. Vamos seguindo aqui o Hill. A outra tá indo pra lá pra ver se tem alguma coisa. Vambora. Tô indo aí, brother. Tô contigo. É só ir. Tô aqui atrás. Será que tem algum predador e a Misty tá levando ele pro outro lado lá? Não sei, hein, galera. Não sei. Eu tô procurando comida também. 12 segundos depois... Galera, a Misty tá sendo atacada ali. Nossa, por três tiranossauro sex. Tamo chegando. Vamos lá, o Hill. Não, ela já era, velho. Ameaça, ameaça. Ih, ó. Tá... Ah, tarde demais. Nossa, perdemos a Misty, velho. Não. Muito triste. Ela se afastou da gente porque a gente tava migrando aqui. Aí chegamos aqui na queda, no caso. E ela acabou ficando pra trás pra comer. Enquanto a gente tava indo pro meio do mato procurar mais comida. E aí acabou que ela foi atacada pelos tiranossauro sex. E tem o Alberto aqui, aliás. Já tá também amanhecendo bem. Já é oito da manhã. A gente ficou migrando, no caso, na parte da noite. E tem ali um Alberto Sauro. Mas eu acho que ele não vai atacar. Bom, infelizmente a gente perdeu uma das guardiões. Ou um dos guardiões, no caso. Que estavam aqui com a gente. Ó o Albertinho aqui. Vamos seguir pra cá, mandar amizade. Vamos ver. Mandar amizade. Ok, beleza. Vamos continuar correndo aqui. Só vou tomar uma água rapidão. Porque eu acho que a gente vai ter que se afastar, né? Senão os tiranossauro sex vão acabar ali com a carcaça do Trike. E depois vão tentar pegar a gente. Estão comendo ali, ó. Fervorosamente. Eu espero que dure. Aí o sacrifício não vai ser em vão. Pronto. Ok. Aí, ó. Saciei a minha sede. O Albertinho aqui, ele tá pacífico. Então, não teremos problemas. Olha só ali, ó. A carcaça, pelo que parece, já tá acabando do Triceratops. Não dá pra ver muito bem, mas eu acho que sim. O Albertinho tá aqui perto, mas... Acredito eu que ele logo vai embora. Porque ele não vai querer ficar perto dos... Né? Dos... Dos... Me enrolei agora. Legal, hein, velho? Pra falar tiranossauro rex. Enfim. Ele não vai querer ficar perto dos tiranossauro sex, né? Então, com certeza, ele vai sair correndo dali. O bom é que a gente, tipo... Foi ali pra cima. A gente tentou fazer meio que um fake, sabe? A gente fingiu que foi pra cima. Aí depois viemos aqui pro lado direito. Mais escondido. Agora, se eles perseguirem a gente, eles vão achar que a gente subiu. Conceito de estratégia, galera. Conceito de estratégia. Em francês. Estratégie? Deitar aqui e esperar o Riel. Se recuperar. Deve tá cansado, coitado. A gente correu ali pra tentar salvar a Misty, mas... Infelizmente, não foi o suficiente. Eu estou aqui agora a 0800 e 38. Falta ainda um tempinho pra gente poder crescer. Mas... Daqui a pouquinho, galera. Daqui a pouquinho a gente cresce. Chegamos aqui num riozinho agora. Perfeito. O rio ali, ele tá... Foi engraçado isso. Chegamos no rio e o rio. Enfim, eu vou chamar em inglês, então. Rio. Ele tá chegando agora. Se integrar aqui junto a gente. Eu acabei me afastando só pra tomar uma água mesmo. Eu estou aqui agora a 844. Vamos subir correndo. Vamos embora. Eu acho que é bom a gente migrar pra lá. E ir em direção à praia, de repente. Vou mandar uma amizade aqui. Pronto, mandei um gritinho. Ele tá vindo agora. Isso aí, vem vindo. O que você quer, mostrou? E olha só aqui o que a gente encontrou. O Xantungossauro. Mandar amizade pra ele. Mandar amizade. E aí, Xantão. Chega junto aí com o nosso grupito. Que agora está maior. Mais uma amizadezinha pra consagrar aqui, né? Claro. O rio ainda tá vivo. A gente tá vivo ainda. Depois de se passar, eu acho que uns dois dias. A gente tá bem. Bom, enfim. Enfim. Eu sei que a gente perdeu um membro. Já também nos envolvemos em quase algumas batalhas. E tá perigoso a coisa. Deixa eu tomar uma agulha aqui. Eu tô escutando muito oerodromeus piscitaco. Que não é um bom sinal. Porque geralmente é porque tem carnívoro perto. Que eles aparecem, esses piscitaco oerodromeus. Então vamos ficar ligados aí pra novos carnívoros que podem aparecer. Aí, vambora. Eu tô aqui, deixa eu ver. 864? Tamo quase, galera. Tamo quase. Três semanas depois. Depois de um tempo, finalmente estamos aqui agora com uma manadinha assim. A gente acabou andando por tudo. Sério, eu já tô... Ó, já posso crescer aqui, ó. Nossa. Vamos crescer? Foi. Aê! O Goku agora está na sua fase. Na sua fase primordial. A fase adulta. O bom é que os Carnotauros ainda não ameaçaram a gente pra atacar. Então eu pude dar o grow aqui. Vamos seguir. Mas o Tere tá ameaçando aqui, ó. Vambora. Vamos seguir reto. A nossa manadinha agora está completamente formada. Aqui estamos monstruosos. O Carnotauro ali deu um grito. Mandar amizade aqui pro Carnotauro. Já pra lá, Carnotauro. Olha aqui... Não, sério, galera. Eu tô aqui... Tô aqui emocionado porque o nosso Goku conseguiu chegar. E tem um traquezinho ali, ó. Olha aqui, pequenininho. Saiu do nada o traque. Isso aí. Vem com nós. Vambora. Olha o tamanho da família, velho. Gigantesca. Muito bem. Vamos seguindo aqui, então. Vamos lá. Agora são exatamente nove horas e dez minutos. Então os Carnotauros desistiram mesmo. Nem tentaram, pra falar a verdade, né? E vambora seguindo aqui. Seguindo o fluxo do rio. Falou comigo. E olha só. Os Carnotauros tão tentando mesmo. Eita. Ó, tão chegando aqui perto. Vão ficar seguindo a gente. Eu tô vendo, velho. Na moral. Mas isso aqui vai ficar de mistério para o próximo episódio. Então eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão e ficar atento. Porque temos a continuação, sim, do Goku. O Triceratops, lutador poderoso. Vamos quebrar os limites aqui para poder ficar completamente adultos, né? Então, vamos lá, galera. Os Carnotauros acho que desistiram mesmo. Vamos indo. Agora, sem medo, galera. Sem medo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho